Olá, seja muito bem-vindo. O Link Espírito Santo, edição especial, está no ar com os fatos que marcaram a semana aqui no Estado. Manchas de óleo se aproximam do Espírito Santo e cidades do nosso litoral fazem treinamento com equipes voluntárias. Aeroporto de Vitória já pode operar voos internacionais. A primeira rota deve ser Buenos Aires, na Argentina. O Espírito Santo registra a redução do número de multas por motoristas usando o celular. E tem uma reportagem especial sobre o Novembro Azul. A campanha ajuda a conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. Você também vai ficar por dentro do que foi destaque em outras regiões do Estado. Isso e muito mais, agora, no Link Espírito Santo. Olá, eu sou Jardina Duque e você está na Record News. Obrigada pela sua companhia. O número de multas por usar o celular enquanto dirige caiu aqui no Estado. E isso, claro, é uma boa notícia. Só que mesmo com a queda, os dados ainda são preocupantes. De janeiro a outubro deste ano, foram 14 mil flagrados contra 18 mil neste ano. É um minutinho só. Uma ligação. Só vou mandar uma mensagem rapidinho. É, mas esses poucos segundos já são suficientes para provocar um acidente no trânsito. No Espírito Santo, esse tipo de infração vem diminuindo, mas a situação ainda é grave. De janeiro a outubro deste ano, houve uma redução no número de infrações registradas por uso do celular ao volante. Foram menos 4 mil multas aplicadas em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, apesar dessa redução, o número ainda preocupa. Porque usar o celular no trânsito é a terceira maior causa de acidentes. Perde apenas para embriaguez e excesso de velocidade. Um equipamento que veio para auxiliar a vida moderna, mas também está sendo utilizado de forma errônea no trânsito. Então, nós temos que ter muita atenção e cuidado, porque realmente o uso de celular prejudica a nossa concentração, o nosso zelo realmente no trânsito. Quem usa o celular no trânsito sempre acha que é urgente. Mas isso não pode servir de desculpa. Tem que parar o carro para usar o aparelho. Estaciona o veículo no local permitido, conversa, para o veículo, atende a ligação, manda mensagem que você tiver que mandar. Agora, se tiver parado no semáforo, se tiver em movimento, nem pensar. Quem dirige, concorda. Já usei, não vou contar mentira, mas eu não uso mais. Depois de um monte de campanha, você vendo um monte de gente se acidentando, então eu aboli definitivamente. Já avisei a família que ninguém me chama, ninguém, porque nada é tão urgente que eu possa resolver ainda no trânsito. Então eu prefiro deixar tocar e vou para algum lugar se precisar, paro e atendo, mas evito ao máximo. A gente sabe que causa acidente, né? Não é legal. Então eu evito usar. Prefiro não usar. E quando pesa no bolso, é mais um motivo para obedecer as regras. Hoje eu deixei de usar porque eu tomei uma multa, né? Aí fica meio complicado, né? Quando se mexe no bolso, fica mais fácil você evitar, né? O diretor do Detran faz ainda um outro alerta. Quem dirige e usa o celular não comete apenas uma infração. O artigo 252, inciso 5, ele diz que a infração de trânsito você dirigir somente com uma das mãos. Isso vale para tudo. Para alimentação, para maquiagem, para qualquer coisa. Você entrou no veículo, as duas mãos têm que estar posicionadas no volante. A infração de trânsito vai ser caracterizada quando você deixar de ter as duas mãos, a não ser para passar de marcha, né? Para dar seta, qualquer outra manobra, qualquer outra sinalização, indicação para a fluidez do trânsito. Fora isso, a infração de trânsito. Então não dá mole, não. Para os motoristas, a multa é gravíssima. Mas o pior prejuízo pode ser de um acidente. Você pode tirar uma vida usando o celular. Você pode perder totalmente a atenção, o domínio do seu veículo falando ao celular. Então vamos ter essa atitude humana, sensível, de empatia. Vamos cuidarmos um dos outros. E para isso é essencial deixar o celular de lado. Assumir a direção do veículo, bota o celular ali no banco, ali no console. E vamos ter uma direção segura e defensiva. Com as festas de final do ano chegando, o movimento nas lojas aumenta. E a geração de empregos temporários também. Somente em Cachoeiro, a expectativa é de 900 oportunidades temporárias para o sul do estado. A Gisele é vendedora e lembra bem como foi passar um ano desempregada à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Desemprego é muito difícil. Chega uma hora que você pensa em desistir, porque você procura, procura e não acha. Mas naquele momento assim que você é efetivada, nossa, é maravilhoso. Com a oportunidade nas mãos, ela batalhou e foi efetivada no início desse ano. O brilho e o colorido do Natal já estão no comércio. E avisam que as festas de fim de ano estão chegando e com boas expectativas para as vendas. A expectativa é que a gente volte com força total. As vendas venham a acontecer realmente na proporção daquilo que a gente almeja e o que a gente precisa também. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico de Cachoeiro, houve um aumento no número de admissões na cidade. E a abertura de novos empreendimentos trazem boas expectativas na luta contra o desemprego. Nós estamos esperando fechar o ano em torno de 2 mil empregos em Cachoeiro. Já incluído nessa conta os empregos temporários, que devem ser em torno de 900 a 800 empregos. E com essas boas expectativas das vendas de fim de ano, aparecem também as vagas temporárias. Que são uma excelente oportunidade para quem quer conseguir o tão sonhado emprego fixo. Mas para o candidato conseguir essa vaga, ele tem que ter um bom desempenho. Tanto na entrevista, quanto no seu dia a dia na empresa. E foi assim que a Esther foi efetivada como vendedora. Ela começou a trabalhar na loja através de uma vaga temporária. Entrei, dei o meu melhor. Tudo que eu podia fazer para poder somar aqui dentro, eu fiz. E hoje eu estou aqui, fui contratada. É importante esse trabalhador, essa pessoa que está em busca de um emprego, se dedicar desde a elaboração do currículo, se preparar para o processo de seleção e estar pronto para dar o seu melhor no dia a dia do trabalho. Em Cachoeiro, os segmentos com mais possibilidades de vagas temporárias esse ano são vestuário, supermercados e alimentação. Ao final do ano nós temos aí os 500 reais do fundo de garantia injetando no comércio e o 13º salário que acaba girando e fazendo o comércio se movimentar mais, os presentes de Natal, os amigo culto e diversas festas de fim de ano. Essa loja de utilidades já se antecipou nas contratações. No início de outubro a gente já faz as contratações, as temporárias, podendo haver possibilidade de contratar agora também em novembro, porque de acordo com o fluxo vai aumentando, a gente vai adequando as situações para não deixar de atender o cliente. Esse gestor em RH explica que a possibilidade de contratação através das vagas temporárias vem desde a preparação do currículo. O currículo faça uma revisão ortográfica, faça uma revisão de estética também do currículo, verifique as informações e sempre a verdade no currículo. Além do currículo, a postura durante a entrevista é muito importante. No momento da entrevista é muito importante controlar a ansiedade, o nervosismo, falar sempre a verdade com firmeza, nada de palavras decoradas, nada de ensaiar antes, é agir naturalmente. E o mais importante é a determinação, atitude que pode refletir imediatamente no contratante. O ideal seria ter um plano de carreira e dentro desse plano de carreira buscar o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que devido a alta taxa de desemprego, o pessoal cai e aceita qualquer emprego. Então uma dica é ir para a busca dos empregos temporários como se ele fosse definitivo. E quem vai com essa determinação acaba se fixando nesse emprego. E a gente agora tem também uma outra notícia que é muito boa para o Estado. O aeroporto de Vitória já pode receber voos de outros países. A tão sonhada internacionalização foi publicada nesta semana pelo governo federal. Só faltam as empresas aéreas definirem os destinos. A Maria e o Arturo vieram do México. Eles são pais do goleiro da seleção mexicana que jogou no estádio Kleber Andrade na Copa do Mundo Sub-17. Enfrentaram um dia e meio de viagem. Para eles, se tivesse um voo direto, a viagem seria muito mais confortável. Saímos de Monte Rei para o México, uma hora. Do México a São Paulo, nove, nove horas. E de São Paulo ao Rio de Janeiro, uma hora. Do Rio de Janeiro a Vitória, outra hora. Então, foi um pouquinho pesado. Sim, um pouquinho pesado. O aeroporto de Vitória passa a ser internacional a partir de hoje, depois de uma publicação do Ministério da Infraestrutura no Diário Oficial da União. Não há restrição de horários para os voos internacionais. E qualquer companhia aérea que quiser ligar Vitória ao resto do mundo já pode planejar os voos. A publicação definiu ainda que as operações estão autorizadas para voos comerciais, de carga, mala postal e também voos privados. O terminal já recebia voos de carga vindos do exterior, mas faltavam as obras para adequar a área da alfândega para passageiros. E de acordo com o delegado da Receita Federal, a alfândega já pode ser operada. A segregação da área onde esses passageiros vão desembarcar, o tratamento das bagagens, a própria área da imigração, uma série de requisitos que a Infraera ao longo desses anos, ou desse ano que demorou esse processo, ela implementou e tão logo isso foi saneado, o alfandegamento foi deferido. A novela dos voos internacionais no aeroporto de Vitória começou há um ano, quando uma companhia aérea demonstrou o interesse em operar um voo entre a nossa capital e Buenos Aires, na Argentina. O então governador Paulo Artungue sancionou uma lei que reduziu o valor do ICMS sobre o querosene de aviação, barateando os custos das empresas. Isso, claro, em troca de algumas contrapartidas. Uma delas, criar um voo internacional semanal. Para quem trabalha no comércio do aeroporto, a notícia de que mais passageiros estrangeiros vão pousar aqui é animadora. Nosso quiosque, na parte do embarque, ele é direcionado mais para esse tipo de turista. Vamos ter bastante trabalho, se Deus quiser. O link vai agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver que os incêndios em São Domingos do Norte estão preocupando os moradores. Continue com a gente e fique muito bem informado. De olho na sustentabilidade, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS, começa a operar ainda neste mês duas usinas solares que vão gerar boa parte da energia que os 58 prédios da UFIS consomem. Energia limpa e bem mais barata. O verão nem começou, mas o sol aqui em Vitória, como diz o Capixaba, já está pocando. E esse sol forte, que brilha quase o ano todo na nossa capital, despertou o interesse da UFIS à Universidade Federal do Espírito Santo. Mais de 17 mil placas de energia solar foram instaladas nos dois campos da Universidade aqui na capital. Já neste mês, começa a operação das duas usinas fotovoltaicas, que vão gerar boa parte da energia consumida pela UFIS. Nós vamos gerar aqui, nessa instalação, o equivalente a 70% do consumo de goiabeiros, que é equivalente a 50% do consumo da UFIS como um todo. A usina que foi instalada nesse campus tem 4,2 mil watts de potência. Ela é a maior usina de mini geração para consumo próprio do Estado e a terceira maior do país. A iniciativa faz parte do projeto de eficiência energética da Universidade. A verba veio por meio de uma emenda parlamentar orçamentária, encabeçada pela bancada Capixaba no Congresso Nacional. Esses 18 milhões que foram investidos, tem um prazo para em quanto tempo esses 18 milhões podem ser repostos para a Universidade? Eu acho que talvez uns 4, no máximo 5 anos, no preço atual da energia, a gente já resolve essa questão do investimento. Por ano, a economia pode chegar a até 4 milhões de reais. Dinheiro público que pode ser investido em vários outros setores da Universidade. A estrutura da UFIS precisa de ser reformada, alguns prédios precisam de ser reformados. Então, o gasto que está sendo gerado a partir do consumo de energia, esse dinheiro pode ser investido na melhoria dos prédios. Uma tendência mundial que já existe em outras universidades federais do país e chega ao Espírito Santo com bastante aceitação dos alunos. Eu acho muito bacana, a tecnologia está evoluindo e a gente tem que se adaptar a isso. A energia solar é uma energia muito limpa, né? E a UFIS está adotando isso, para mim, é uma medida maravilhosa. Ao longo da semana, mostramos no Link Espírito Santo os incêndios que estão acontecendo em São Domingos do Norte. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil tiveram muito trabalho para controlar os focos de incêndios. De acordo com informações da Defesa Civil, a situação em São Domingos do Norte em relação aos incêndios que ocorrem no município está controlada até o momento. As equipes do Corpo de Bombeiros, Voluntários e Defesa Civil trabalharam durante toda a madrugada no controle às chamas que já provocaram prejuízos incalculáveis. Produtores de pequenas propriedades tiveram lavouras de café e pimenta do reino atingidas. Uma extensa área de mata secundária foi devastada pelo fogo. Outros focos de incêndios também foram registrados na divisa de São Domingos do Norte com o município de Pancas, mas já foram controlados. As autoridades de São Domingos do Norte não descartam a possibilidade de que alguns incêndios tenham sido criminosos e pedem que a população se conscientize dos riscos que atitudes como essa podem trazer não só para o município, mas também para o meio ambiente. O mês de novembro é de conscientização sobre a importância dos exames para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A prevenção ainda é a melhor arma. Aqui no Espírito Santo, só até o mês de agosto, 216 homens morreram vítimas da doença. Por causa de um tratamento com reposição hormonal, o médico José Marcelo teve que fazer exames para descartar o risco de câncer de próstata. Eu descobri o meu câncer de próstata que o meu irmão gêmeo teve. E eu precisava fazer uma reposição de hormônio e o colega falou que só faria se descartasse câncer. E depois de uma busca exaustiva, eu encontrei um câncer pequeno. O tumor descoberto era tão pequeno que foi preciso repetir por várias vezes os exames. O meu ultrassom estava normal, toque normal. Eu fui para o ultrassom transretal com Doppler e sugeriu uma lesão e eu passei para a biópsia guiada por ultrassom. Nada descomunal, né? Tudo... e achou-se uma lesão pequena. Eu fui para a radioterapia e, estatisticamente, hoje eu estou curado. O câncer de próstata é a sétima causa de morte entre homens aqui no Estado do Espírito Santo nos últimos três anos. No ano passado, foram 335 casos de morte por essa doença aqui no Estado. E só neste ano, de agosto a setembro, foram registrados 216 casos. E a melhor arma contra essa doença é a prevenção. Esse médico explica a importância de se fazer os exames da forma correta para identificar a doença. São necessários a combinação do toque retal com a dosagem sérica do PSA. Por que o toque é tão importante assim? Porque aproximadamente 15 a 20% dos tumores de próstata não cursam com o aumento do PSA. Então, se você não tocar o paciente, você vai subdiagnosticar 15 a 20% desses tumores. Uma vez que tem uma alteração do toque ou alteração do PSA, está indicada a biópsia. A biópsia é o único exame que faz a gente confirmar mesmo ou excluir o diagnóstico de câncer de próstata. Existem ainda alguns fatores de risco que devem ser observados. São fatores de risco que a população não consegue alterar. Ou seja, são a idade, quanto mais velho, maior a chance de ter câncer de próstata e a história familiar. Se você teve um parente de primeiro grau, ou um irmão, ou um pai com câncer de próstata, você tem uma chance muito alta de ter câncer de próstata. Esses são os dois principais fatores. Outros fatores, raça negra e obesidade. Pacientes negros e obesos têm mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, se um paciente tem algum desses fatores de risco, ou história familiar, ou é da raça negra, ou é obeso, ele deve começar o rastreio aos 45 anos. O rastreio com o exame do TOC e com a dosagem de PSA. Se ele não se enquadrar em nenhum desses grupos, ele pode começar o rastreio a partir dos 50 anos. Então, se você é homem e ainda não fez os exames, aproveita o Novembro Azul e se cuida sem preconceito. Vamos quebrar esse paradigma, vamos fazer exame. O câncer, se ele for diagnosticado no começo, ele é curável e a gente não tem todas as sequelas que tem. Por exemplo, se você deixar invadir a cápsula, aquilo, pegar a área toda em volta, você tem que tirar toda a próstata, aí vão os nervos juntos, aí a pessoa fica impotente. Agora, se você faz um tratamento no início, a coisa é muito mais simples. Como você viu aí, então, a melhor arma é a prevenção. E é importante que o homem coloque na sua rotina e que tenha a importância, e que veja aí a importância de se cuidar o mais rápido possível. O link vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, a gente fala das ações que estão sendo realizadas para reduzir os impactos da possível chegada das manchas de óleo no litoral capixaba. Um instante só. Representantes de seis cidades do sul do estado participaram na sexta-feira de um treinamento na Secretaria de Educação de Guarapari. O objetivo, saber como agir caso o óleo que atinge as praias do Nordeste chegue ao nosso litoral. A capacitação reuniu servidores e representantes da comunidade de seis municípios do litoral sul do estado. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Guarapari, o treinamento é uma parte do plano de ação para conter o óleo se ele chegar à região. Primeiramente, a gente está trabalhando com capacitação, tá? E juntamente com os outros órgãos, com a aquisição dos materiais básicos necessários para manuseio do óleo, caso tenhamos óleo. Então logo a gente termine de fazer essas capacitações com os municípios, aí catalogando também voluntários, aquela coisa toda. Vamos estar de sobreaviso para qualquer eventualidade. De acordo com o coordenador, a possibilidade da mancha de óleo chegar à região é pequena. A evolução do caminho dessas manchas ao longo das praias do Nordeste, pegando do ponto de possível derramamento vindo para sul, os fragmentos que foram sendo encontrados na praia vieram diminuindo muito ao longo desse caminho, dessa jornada. O que torna a gente, deixa a gente mais tranquilo quanto a essa situação. Para a secretária de Meio Ambiente, é importante se preparar para as ações de combate. Nós temos hoje uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é a RDS Concha Dostra, hoje sob jurisdição do IEMA, que ocupa uma área de 953 hectares, a maioria em manguezais. Nós temos hoje o Parque Paulo César Vinhas, que a maioria é no município de Guarapari, sob jurisdição do IEMA, que é uma área abundante de biodiversidade, com uma rica extensão de praias. Nós temos o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, que é um costão rochoso, que hoje é a menina dos nossos olhos, é um parque que a gente cuida com muito carinho, que está sob nossa jurisdição da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Municipal. Então, quer dizer, hoje o Guarapari tem todo esse zelo, essa questão dos nossos manguezais, é muita biodiversidade. Nós temos hoje uma fazenda marinha aqui com uma produção de 100 mil viras, bijupirá, ostras, sururu, quer dizer, nós temos que zelar, nós temos que ter todo o cuidado. Com uma possibilidade pequena do óleo chegar às praias de Guarapari, a Secretaria de Meio Ambiente tranquiliza a população, que quer aproveitar as praias do município neste verão. Queremos tranquilizar a toda a população, venham para as nossas praias, vocês serão muito bem-vindos, nossas praias são próprias para banho, balneáveis, nós estamos aqui apenas por uma medida preventiva. E vai até domingo em Linhares, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. Mais de 40 participantes de todo o país estão na cidade para participar do evento. Equipes de várias partes do país já estão em Linhares para o início da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. As disputas irão acontecer às margens da BR-101 em Linhares a partir desta quinta-feira. Estou aqui na segunda etapa desse Brasileiro em Linhares e tenho uma expectativa muito boa. Pelo que andei vendo por cima, Linhares é uma cidade muito bonita, de belas paisagens. Comecei através do meu pai, ele com 59 anos de idade começou a voar e eu fui na onda, 10 anos atrás. E daí fui me interessando, fiz um curso depois e a primeira competição que eu participei foi lá no Paraná em 2017. Depois a gente teve um mundial que foi na Tailândia, nós estivemos lá. E agora teve a primeira etapa do Brasileiro em Casa Branca, no interior de São Paulo. E a gente está indo agora para a segunda etapa do Brasileiro em Linhares. E a gente vai se classificar dessa etapa para o mundial que vai ser aqui, inclusive. A gente quer fazer uma boa competição entre nós, uma competição saudável, cumprindo as metas das provas. O mais bonito para o público é a prova de economia, quando a gente fica em cima de um circuito, então voando o tempo todo próximo do público. E as provas de precisão de pouso. Então a gente tem algumas metas a serem batidas no pouso, que são muito difíceis. Esta segunda etapa irá reunir mais de 40 pilotos. As disputas serão no formato clássico, envolvendo economia, navegação e precisão. E num esporte dominado pelo público masculino, uma mulher também se destaca. Bom, eu já venho de um esporte aéreo, que é o paraquedismo. O prazer de voar é intenso. Tenho a colaboração dos amigos. Meu, eu falo que são todos irmãos. Aqui, por mais que você fale, é um campeonato, essa segunda etapa, nós somos e estamos juntos no mesmo barco. E eu incentivo, acredito, que toda mulher pode fazer. Se for determinada a fazer, vai fazer. O organizador da segunda etapa do Brasileiro de Paramotor e Paratrike disse que a prova em Linhares vale vaga para o Mundial de 2020, que também vai acontecer por aqui. Sérgio Kawakami, o China, como é conhecido, explicou como funciona cada equipamento usado na competição. Nós temos o paramotor, que é essa estrutura aqui. Existem vários modelos no mercado, tanto nacional como internacional. Esse aqui é um produto brasileiro, então a gente tem que valorizar o produto nacional. Tem um motor aqui. Também é um motor que varia de cilindradas. Isso vai depender de cada um acrescentar um motor de 80 cilindradas até 250. Esse daqui é um motorezinho italiano, 185, da marca Vitor Asi. O que eu posso falar? Tanque de combustível, é um motorzinho dois tempos. Hélice hoje, numa competição, a grande maioria utiliza hélice de carbono, que é alta performance. Na selete em si, onde vai o piloto, nós temos acoplado um paraquedas reserva, que é obrigatório. Junto com o equipamento, tem mais os acessórios que eles levam, que é GPS, variômetro, enfim. São coisas eletrônicas que vai ajudar na performance nele na competição. Vela, que a gente fala, mas é um parapente. Nesse caso, é um parapente específico para parar motor, e que vamos ver, é do Márcio Aita, um piloto de São Paulo. Ele já está cadastrado na ANAC, está tudo perfeito, e está pronto para competir. Esse é o Paratrike. Qual o diferencial? Tudo aquilo que eu falei para vocês, daquele outro equipamento, é semelhante a isso. O diferencial, o que é? É essa estrutura e o carrinho. Então, ele não precisa você correr para decolar. Você vai e a rodinha vai fazer a função da tua corrida. Anfitriões, os linhareses estão bastante animados com a realização da etapa nacional da modalidade aqui na cidade. A gente já está nesse esporte aqui em Linhares há cinco anos. Vindo o campeonato brasileiro para a gente aqui, e é um diferencial absurdo, que a gente está trazendo aqui os melhores pilotos do Brasil vindo competir com a gente hoje. Então, isso só vem a crescer, a engrandecer, e também mostrar a segurança que existe nesse esporte, que não é simplesmente só voar. Tem vários critérios para estarem sendo analisados aqui. Então, esse campeonato brasileiro de paramotor e paratrike veio para brilhantar a cidade de Linhares muito mais. A gente está tendo a oportunidade de receber essa galera do paramotor aqui, que é um esporte que vem crescendo muito aqui em Linhares. Está pouco divulgado, eu tenho certeza que a partir de agora que a galera vai conhecer, vai poder assistir o que é o paramotor, o que é o voo de paramotor. Então, com certeza, vai trazer muito mais adeptos para o nosso esporte do paramotor. O link Espírito Santo, edição especial deste final de semana, termina aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online, sinoticias.com.br. Record News, informação para você crescer. Olá, seja muito bem-vindo. O link Espírito Santo, edição especial, está no ar com os fatos que marcaram a semana aqui no Estado. Manchas de óleo se aproximam do Espírito Santo e cidades do nosso litoral fazem treinamento com equipes voluntárias. O aeroporto de Vitória já pode operar voos internacionais. A primeira rota deve ser Buenos Aires, na Argentina. Espírito Santo registra a redução do número de multas por motoristas usando o celular. E tem uma reportagem especial sobre o Novembro Azul. A campanha ajuda a conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. Você também vai ficar por dentro do que foi destaque em outras regiões do Estado. Isso e muito mais, agora, no Link Espírito Santo. Olá, eu sou Jardina Duque e você está na Record News. Obrigada pela sua companhia. O número de multas por usar o celular enquanto dirige caiu aqui no Estado. E isso, claro, é uma boa notícia. Só que mesmo com a queda, os dados ainda são preocupantes. De janeiro a outubro deste ano, foram 14 mil flagrados contra 18 mil neste ano. É um minutinho só. Uma ligação. Só vou mandar uma mensagem rapidinho. É, mas esses poucos segundos já são suficientes para provocar um acidente no trânsito. No Espírito Santo, esse tipo de infração vem diminuindo, mas a situação ainda é grave. De janeiro a outubro deste ano, houve uma redução no número de infrações registradas por uso do celular ao volante. Foram menos 4 mil multas aplicadas em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, apesar dessa redução, o número ainda preocupa. Porque usar o celular no trânsito é a terceira maior causa de acidentes. Perde apenas para embriaguez e excesso de velocidade. Um equipamento que veio para auxiliar a vida moderna, mas também está sendo utilizado de forma errônea no trânsito. Então, nós temos que ter muita atenção e cuidado, porque realmente o uso de celular prejudica a nossa concentração, o nosso zelo realmente no trânsito. Quem usa o celular no trânsito sempre acha que é urgente. Mas isso não pode servir de desculpa. Tem que parar o carro para usar o aparelho. Estaciona o veículo no local permitido, conversa, para o veículo, atende a ligação, manda mensagem que você tiver que mandar. Agora, tiver parado no semáforo, tiver em movimento, nem pensar. Quem dirige, concorda. Já usei, não vou contar mentira, mas eu não uso mais. Depois de um monte de campanha, você vendo um monte de gente se acidentando, então abolido definitivamente. Já avisei a família que ninguém me chama, ninguém, porque nada é tão urgente que eu possa resolver ainda no trânsito. Então, eu prefiro deixar tocar e vou para algum lugar, se precisar, paro e atendo, mas evito ao máximo. A gente sabe que causa acidente, não é legal, então evito usar. Prefiro não usar. E quando pesa no bolso, é mais um motivo para obedecer as regras. Hoje eu deixei de usar porque eu tomei uma multa, né? Aí fica meio complicado, né? Quando se mexe no bolso, fica mais fácil você evitar, né? O diretor do DETRAN faz ainda um outro alerta. Quem dirige e usa o celular não comete apenas uma infração. O artigo 252, inciso 5, ele diz que a infração de trânsito você dirigir somente com uma das mãos. Isso vale para tudo, para alimentação, para maquiagem, para qualquer coisa. Você entrou no veículo, as duas mãos têm que estar posicionadas no volante. A infração de trânsito vai ser caracterizada quando você deixar de ter as duas mãos, a não ser para passar de marcha, para dar seta, qualquer outra manobra, qualquer outra sinalização, indicação para a fluidez do trânsito. Fora isso, a infração de trânsito. Então, não dá mole, não. Para os motoristas, a multa é gravíssima, mas o pior prejuízo pode ser de um acidente. Você pode tirar uma vida usando o celular, você pode perder totalmente a atenção, o domínio do seu veículo falando ao celular. Então, vamos ter essa atitude humana, sensível, de empatia, vamos cuidarmos um dos outros. E para isso, é essencial deixar o celular de lado. Assumir a direção do veículo, bota o celular ali no banco, ali no console, e vamos ter uma direção segura e defensiva. Com as festas de final do ano chegando, o movimento nas lojas aumenta. E a geração de empregos temporários também. Somente em Cachoeiro, a expectativa é de 900 oportunidades temporárias para o sul do estado. A Gisele é vendedora e lembra bem como foi passar um ano desempregada à procura de uma vaga no mercado de trabalho. O desemprego é muito difícil, chega uma hora que você pensa em desistir, porque você procura, procura e não acha. Mas naquele momento assim que você é efetivada, nossa, é maravilhoso. Com a oportunidade nas mãos, ela batalhou e foi efetivada no início desse ano. O brilho e o colorido do Natal já estão no comércio. E avisam que as festas de fim de ano estão chegando e com boas expectativas para as vendas. A expectativa é que a gente volte com força total. As vendas venham a acontecer realmente na proporção daquilo que a gente almeja e o que a gente precisa também. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico de Cachoeiro, houve um aumento no número de admissões na cidade. E a abertura de novos empreendimentos trazem boas expectativas na luta contra o desemprego. Nós estamos esperando fechar o ano em torno de 2 mil empregos em Cachoeiro. Já incluído nessa conta, os empregos temporários, que devem ser em torno de 900 a 800 empregos. E com essas boas expectativas das vendas de fim de ano, aparecem também as vagas temporárias, que são uma excelente oportunidade para quem quer conseguir o tão sonhado emprego fixo. Mas para o candidato conseguir essa vaga, ele tem que ter um bom desempenho, tanto na entrevista quanto no seu dia a dia na empresa. E foi assim que a Esther foi efetivada como vendedora. Ela começou a trabalhar na loja através de uma vaga temporária. Entrei, deu o meu melhor. Tudo que eu podia fazer para poder somar aqui dentro, eu fiz. E hoje eu estou aqui, fui contratada. É importante esse trabalhador, essa pessoa que está em busca de um emprego, se dedicar desde a elaboração do currículo, se preparar para o processo de seleção e estar pronto para dar o seu melhor no dia a dia do trabalho. Em Cachoeiro, os segmentos com mais possibilidades de vagas temporárias esse ano são vestuário, supermercados e alimentação. Ao final do ano nós temos aí os 500 reais do fundo de garantia injetando no comércio e o 13º salário que acaba girando e fazendo o comércio se movimentar mais, os presentes de Natal, os amigo culto e diversas festas de fim de ano. Essa loja de utilidades já se antecipou nas contratações. No início de outubro a gente já faz as contratações, as temporárias, podendo haver possibilidade de contratar agora também em novembro, porque de acordo com o fluxo vai aumentando a gente vai adequando as situações para não deixar de atender o cliente. Esse gestor em RH explica que a possibilidade de contratação através das vagas temporárias vem desde a preparação do currículo. O currículo faça uma revisão ortográfica, faça uma revisão de estética também do currículo, verifique as informações e sempre a verdade no currículo. Além do currículo, a postura durante a entrevista é muito importante. No momento da entrevista é muito importante controlar a ansiedade, o nervosismo, falar sempre a verdade com firmeza, nada de palavras decoradas, nada de ensaiar antes, é agir naturalmente. E o mais importante é a determinação, atitude que pode refletir imediatamente no contratante. O ideal seria ter um plano de carreira e dentro desse plano de carreira buscar o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que devido a alta taxa de desemprego, o pessoal cai e aceita qualquer emprego. Então, uma dica é ir para a busca dos empregos temporários como se ele fosse definitivo. E quem vai com essa determinação acaba se fixando nesse emprego. E a gente agora tem também uma outra notícia que é muito boa para o Estado. O aeroporto de Vitória já pode receber voos de outros países. A tão sonhada internacionalização foi publicada nesta semana pelo governo federal. Só faltam as empresas aéreas definirem os destinos. A Maria e o Arturo vieram do México. Eles são pais do goleiro da seleção mexicana que jogou no estádio Kleber Andrade na Copa do Mundo Sub-17. Enfrentaram um dia e meio de viagem. Para eles, se tivesse um voo direto, a viagem seria muito mais confortável. Saímos de Monterrey para o México, uma hora. Do México a São Paulo, nove. Nove horas. E de São Paulo ao Rio de Janeiro, uma hora. Do Rio de Janeiro a Vitória, outra hora. Então, foi um pouquinho pesado. Sim, um pouquinho pesado. O aeroporto de Vitória passa a ser internacional a partir de hoje, depois de uma publicação do Ministério da Infraestrutura no Diário Oficial da União. Não há restrição de horários para os voos internacionais. E qualquer companhia aérea que quiser ligar Vitória ao resto do mundo já pode planejar os voos. A publicação definiu ainda que as operações estão autorizadas para voos comerciais, de carga, mala postal e também voos privados. O terminal já recebia voos de carga vindos do exterior, mas faltavam as obras para adequar a área da alfândega para passageiros. E, de acordo com o delegado da Receita Federal, a alfândega já pode ser operada. A segregação da área onde esses passageiros vão desembarcar, o tratamento das bagagens, a própria área da imigração, uma série de requisitos que a Infraera, ao longo desses anos, ou desse ano, que demorou esse processo, ela implementou e tão logo isso foi saneado, o alfandegamento foi deferido. A novela dos voos internacionais no aeroporto de Vitória começou há um ano, quando uma companhia aérea demonstrou um interesse em operar um voo entre a nossa capital e Buenos Aires, na Argentina. O então governador Paulo Artunghi sancionou uma lei que reduziu o valor do ICMS sobre o querosene de aviação, barateando os custos das empresas. Isso, claro, em troca de algumas contrapartidas. Uma delas, criar um voo internacional semanal. Para quem trabalha no comércio do aeroporto, a notícia de que mais passageiros estrangeiros vão pousar aqui é animadora. Nosso quiosque, na parte do embarque, ele é direcionado mais para esse tipo de turista. Vamos ter bastante trabalho, se Deus quiser. O link vai agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver que os incêndios em São Domingos do Norte estão preocupando os moradores. Continue com a gente e fique muito bem informado.